Aventuras da Tiazinha Quando a gente foi procurado pelo pessoal da Band para criar um universo para a Tiazinha, a gente pensou em várias propostas, várias possibilidades. Mas o que a gente achou que se encaixaria melhor seria o universo da ficção científica. E a gente foi colocando, por exemplo, os cenários tinham uma cara meio de pintura, era uma coisa meio, era realista, mas meio fake. A ideia era passar essa coisa de, é ficção científica, mas é uma grande brincadeira. Então, na verdade, a gente pensou, pensamos todo um universo de ficção científica, mas todo calcado na realidade brasileira. Na verdade, a gente estava tentando fazer alguma coisa, fizemos uma brincadeira, um brainstorm do que poderia ser o Brasil daqui a algum tempo. Pensando em termos mundiais, claro, desse mundo globalizado, mas também pensando nas questões bem típicas da cultura brasileira. Então, dividimos uma cidade, criamos as mega cidades, dividimos as cidades em algumas regiões e colocamos elementos que são bem típicos da nossa cultura em cada uma dessas regiões. A gente pensou também na coisa do super-herói, que é bem típico do quadrinho. Então, a tiazinha teria super-poderes e teria super-arqui-inimigos também, que fossem poderosos. Brincamos também muito com essa coisa de referência, de outros filmes, filmes de ficção científica. A lua do Mingus, era uma lua que parecia muito com a história da Guerra nas Estrelas. Existem muitas referências, sem dúvida alguma. Tem a coisa do teletransporte, que era bem tirado do jornal das Estrelas. Bom, muito se comenta dessa passagem da linguagem dos quadrinhos para a tela, para o cinema ou para a televisão. É realmente meio complicado você tentar passar algumas coisas do quadrinho, da linguagem do quadrinho, para o vídeo. A gente fez um trabalho interessante no programa da Tiazinha, que foram as aventuras de Tiazinha, que a gente tentava transformar ela numa heroína. O que a gente fez? Então, tem alguns recursos que você traz do quadrinho. Então, mudança de enquadramento, muita mudança de enquadramento, usar muita grande angular, usar enquadramentos forçados. Você tem um pique de edição rápido, você tem visuais que a gente interferia com computação gráfica, com desenho animado. Então, vezes ela estava lá numa cena, passava isso para desenho animado e depois voltava para ela, para deixar claro que aquilo era uma grande história em quadrinho. Aqui no Brasil, a gente, de certa forma, foi pioneiro nisso. A gente teve algumas experiências, algumas coisas, por exemplo, Armação Limitada, pode dizer que foi alguma experiência, um pouco de quadrinhos, mas era um quadrinho mais infantil juvenil, uma coisa mais de brincadeira e tal. Acho levado a sério mesmo, tentar fazer uma coisa de ficção científica, uma coisa... A gente fez storyboards, para cada cena tinha storyboards. Então, o diretor foi para o set já com aquela cena desenhada, que é o que se faz nos filmes. Ele sabia que esse enquadramento poderia ficar legal, porque ele estava vendo desenhados. Os atores entendiam melhor as cenas, o pessoal de fotografia. Além disso, a gente trabalhou com o pessoal fazendo desenho de produção. Então, cada nave que aparecia na Tiazinha foi repensada, foi desenhada. Cada esconderijo, as locações foram estudadas, foram interferidas. E essa interferência em cenário, por exemplo, a gente tem cenas da Paulista, do Masp, com naves passando em cima. Isso a gente foi pioneiro, isso nunca foi feito no vídeo, com essa qualidade de filme mesmo. Então, é engraçado que as pessoas que assistiam Tiazinha, acabavam comparando isso com filmes, e não achavam alguma coisa para comparar na televisão. Falando, ah, eu gostei da Tiazinha, mas eu achei que aquela cena era parecida ou era diferente do Blade Runner, ou então era igual Matrix, então a pessoa achou, não conseguiu achar nada na televisão, foi para o cinema, e isso deixou a gente muito orgulhoso, porque na verdade a gente está tentando trazer alguma coisa de cinema para a televisão, que é uma coisa difícil. Vocês sabem que fazer um programa diário, com efeitos especiais, é uma coisa de correria. Para fazer uma cena do Matrix, o cara tem três meses para fazer uma cena de alguns segundos. A gente tinha não, era uma batalha diária para você estar colocando naves voando, explosões e tudo mais. TV, é isso daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho